Um dia inesquecível na vida de uma criança de 7 anos, a pequena Valentina. Dia de celebrar o seu aniversário com convidados especiais. Os policiais militares de Matipó realizaram o sonho da pequena na última sexta-feira, dia 11. A equipe da Polícia Militar, composta pelo Sargento Anderson, Sargento Mauro Ferreira e Soldado Loubeck, compareceu ao aniversário da Famirim, que fez uma festa temática em homenagem à Polícia Militar. O pedido foi feito pela mãe de Valentina presencialmente no pelotão. A mãe contou sobre a Famirim, que sonha em ser uma policial militar. A pequena Valentina, muita saúde, muitos anos de vida. E aos policiais militares, os parabéns pelo gesto e pela presença tão importante na vida de uma criança.